Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para a análise do último deck aí de Commander de As Cavernas Perdidas de Ixalan. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que assistiu essa série de vídeos aqui. Foi vídeo na quinta, sexta, sábado e hoje, domingo, cada dia com uma análise diferente. Então, trabalhando bastante aí nesse feriadão para trazer conteúdo para vocês. Ainda vai ter mais conteúdo vindo pela frente essa semana, preparativos principalmente para o pré-release. Então, se não é inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Para poder não perder nenhuma novidade. E lembrando também, não conseguimos bater a meta de outubro, né? A minha meta de outubro era bater 19 mil inscritos. Não consegui, mas eu espero que com a ajuda e com a força de vocês. Eu sei que a maioria de vocês que assistem já é inscrito ou inscrito no canal. Então, eu peço com a ajuda de vocês para compartilharem o canal, os vídeos, etc. Com pessoas que vocês sabem que gostam de Magic, mas talvez ainda não conheçam. Não são inscritos ou inscritas aqui. Para a gente tentar bater 20 mil inscritos até o final do ano. É a minha maior meta para esse ano. Falta aí menos de dois meses. Eu espero que vocês consigam entrar nessa brincadeira comigo. Acabei de chutar aqui a luz. A luz quase apagou, mas voltou à vida. Vamos lá, pessoal. Para o último deck, o deck de Dinossauros, essa leva de decks de Dixalão é uma leva que me surpreende muito. Eu acho que por tudo que aconteceu esse ano, de altos e baixos, com a Wizards, com o lançamento de várias coleções, tantos universos Beyond sendo lançados, coisas boas como o Senhor dos Anéis e coisas péssimas como o Commander Masters. Mas eu acho que pelo menos essa coleção está dando um calorzinho no coração porque está fechando o ano com chave de ouro. Uma coleção boa, bons decks, custo-benefício bom e pelo menos até agora não estou vendo nenhum problema com relação à quantidade de material no mercado. Muito menos o inflacionamento, será que essa palavra está certa? A inflação dos decks devido às boas cartas que vêm neles. Todos os decks com uma base de mana bem ok. Todos os decks vindo com reprint caro, próximo dos R$100 ou mais. Mas todos os decks, pelo que eu estou vendo na Liga Magic, na sua faixa de R$350. Eu chutei de novo a luz, eu vou desligar essa luz, né? Na faixa entre R$350, o valor mais baixo, a R$400 o valor médio, se eu não me engano. E para mim, na minha opinião, de verdade, é um valor bem honesto para esses decks. Vamos falar aqui sobre o deck Velociraptor, o deck vermelho, verde e branco, as cores Naya, que tem como proposta rampar, pelo nome pelo menos, rampar e trazer bichões para atropelar seus oponentes. A gente tem duas opções de Commander, né? Pantlaza Sunfavorite, custo R$544. Quando ele ou outro dinossauro entra em campo de batalha sob seu controle, você pode dar Discover X. Discover é a nova palavra-chave, a nova mecânica da coleção. Se você quer saber direitinho o que essa habilidade faz, tem um vídeo falando sobre cada mecânica nova e também cada mecânica que está retornando para a coleção, beleza? Importante para quem vai jogar o pré-release saber, entender bem essas mecânicas. Então, X é a resistência daquela criatura. Faça isso apenas uma vez por turno. Bom, bem ok, né? Você vai exilar a carta do topo do seu Grimório, até exilar uma carta que não seja terrena com custo X ou menos. Você pode conjurar sem pagar o custo de mana. Se você não fizer isso, você coloca ela na sua mão. E tem a comandante secundária que é a Waita, Trainer Prodigy. Custo 3, 1 barra 5, ímpeto, paga 3, vira a criatura que você controla, luta com outra criatura alvo. Essa habilidade custa 2 a menos para ativar se você está dando alvo em duas criaturas que você controla. Basicamente, para trigar aquelas habilidades de... Acho que é um Enrage. Vamos ver se tem essas criaturas aqui, eu vou explicar melhor. Mas tem muitos dinossauros que querem levar dano, dano não letal, obviamente, para poder trigar algum tipo de habilidade, desencadear algum tipo de habilidade. Se uma criatura que você controla, que recebeu dano, fosse causar uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla, aquela habilidade desencadeia uma vez adicional. Então, é isso. Eu acho que, assim, são duas cartas que eu não colocaria como comandante num deck de dinossauros. Eu acho que quem joga de deck de dinossauros aí pode dizer para mim se eu estou louco ou não. Mas eu acho que tem muitas outras cartas melhores. Colocaria as duas nas 99, mas não de comandante. Agora, essa Waita, eu vejo ela como uma possível comandante quando você quer ter um deck de muito trigger de combate. Aí, eu acho que é uma possibilidade bem legal de você deixar ela como comandante. Mas aí você tem que montar um deck para ela. Mas aí, se não for isso, acho que dentro das 99 está ótimo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, o deck está saindo por 517. Gente, 517 é o preço base do deck, contando só os reprints. Na data que eu estou gravando, as lojas ainda não estão botando os preços nas cartas novas, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ter Guardiã do Saber de Ixali, custo 1 barra 1, vira de cinema, manda de qualquer cor, gaste somente para conjurar uma mágica de dinossauro ou ativar uma habilidade de uma fonte de dinossauro. Legal, é uma Birds of Paradise, é um rampzinho de custo 1 bom para dinossauro, ótimo. Ovo de dinossauro, custo 2,03, evoluir. Toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha sob seu controle, se ela tiver um poder ou resistência maior do que essa criatura, você coloca o marcador mais 1, mais 1 nela. E quando ele morre, você pode descobrir X, sendo X a sua resistência. Não é uma carta que me... Não é que não me agrada, não é tão legal, mas enfim, ok, uma carta ok. Caraca, eu não vou falar o nome disso. Primogênito de Guichate, custo 2,23, ímpeto. Quando ele entra no campo de batalha, você pode pagar 2, se fizer isso, você pode pagar 2. Quando você faz isso, o dinossauro alvo que você controla, causa dano igual ao próprio poder a outra criatura, legal. Mestre da Caça, de Otepec. Custo 2,12, mágica de dinossauro custou a menos. O dinossauro alvo ganha total final do turno, ok, muito bom. Marauding Raptor, esse cara é muito bom, custo 2,23. As criaturas... As mágicas de criatura que você conjura custam a menos, então reduz o custo do dinossauro. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, ela causa, o Marauding causa 2 de dano a ela. Se for um dinossauro que recebeu o dano dessa forma, o Marauding ganha mais 2, mais 0. Então também entra naquela ideia lá de ficar trigão das habilidades. Tropeiro, custo 2,1 barra 1. Ganha mais 2, mais 2 se você controlar o dinossauro. Vira de sua mana de qualquer cor também, pra participar, né? Pra brincar desse ramp aí. Armasauro, Armasauro Rúnico, custo 3,25. Se um oponente ativar uma habilidade de uma criatura ou terrena que não for habilidade de mana, você compra uma carta, muito bom, né? Asa Solar de Quinjale, custo 3,23 voar. As criaturas que seus oponentes controlam entram em campo de batalha virado. Adoro esse carinha, né? Brontodonte, isso aí é... Cara, jogou muito o T2, né? Provavelmente vai jogar novamente, porque ele tá saindo no T2 também. Custo 3,34, paga 1. Sacrifica ele e destrói o artefato ou encantamento. Carniceiro da Gorgia, da morte. Custo 3,32. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você pode exilar o card alvo de um cemitério. Se um card criatura for exilado dessa forma, você ganha 2 de vida. Se um card não criatura for exilado, ele recebe mais ou mais 1 até o final do turno. É bom, né? Porque é hate de cemitério, é bem bom. Gladiodonte, esse cara tava bem carinho. Acho que ele tá baixando bastante nos últimos tempos. Teve uma época que eu procurei ele pra comprar, ele tava mais de 30 reais, eu acho. Agora já tá aqui batendo 11, né? Casa dos 12 reais. Custo 2,55 a encender. Se você controlar 10 ou mais permanentes, você ganha a benção da cidade. Você pode jogar uma lend adicional por turno e ele não pode atacar ou bloquear até você ter a benção. É bom pra entrar no começo do jogo pra você rampar bastante, né? Assim como o Topiare Stomper tá jogando bastante aí no T2, né? Se bem que eu não sei se ele não joga em todos os decks, mas joga naquele deck de ramp do T2. Custo 3,4,4, Vigilância. Quando ele é do campo de batalha, você procura por um terreno base e coloca no campo de batalha virado. Ele não pode atacar ou bloquear, a menos que você possua 7 ou mais terrenos. Então tudo aqui até agora, bastante nessa ideia aí. A maioria das coisas é bastante nessa ideia de rampar mesmo, né? Raptor e Andarilhos. Aí, ó, Enrage, a habilidade que eu falei com vocês. Custo 3,2,3 quando ele recebe dano de combate, né? Quando ele recebe dano, na real, não precisa ser de combate. Você pode procurar no seu Grimório por um terreno básico. Então, por exemplo, você fez esse carinha aqui na 2, né? O Mestre... Não, o Raptor. Aí na 3 você faz o Andarilho. Aí o Raptor vai causar 2 de dano nele. O Raptor vai ganhar... O Andarilho vai ganhar mais 2, mais 0. O Raptor vai fazer você buscar um terreno. Então é muito sinérgico, né? Essa questão do Enrage. Se tiver aquela outra cartinha lá, que eu acho que ela vai aparecer aqui, a Waita, você vai buscar 2 terrenos. Imitador Gola Solar. Custo 3,3,3. Toda vez que ele ataca, você pode fazer com que ele se torne uma cópia de outro dinossauro que você controla, exceto que seu nome é Imitador Gola Solar e ele tem essa habilidade. É legal. Pode fazer com que ele se torne uma cópia do dinossauro. E não é até o final do turno. Então ele vira uma cópia mesmo, né? Legal, bacana. Provavelmente esse cara vai ficar um pouquinho caro. Talvez uns 50 reais ou mais, será? Vidente de Atsokan. Custo 3,2,3. Vira adicionar uma mana de qualquer cor. Sacrifica ele e devolve o dinossauro do seu cemitério pra sua mão. Muito bom. A Waita, a gente já falou dela, né? O Coletores Bico de Bronze, carta nova. Custo 4,3,4. Com direito de campo de batalha. Pra cada oponente, exila até uma permanente não de terreno, que aquele jogador controla até que o coletor dê esse campo de batalha. E você pode pagar X e uma branca, coloca o card de alvo com valor de mana X exilado com ele no cemitério do seu dono e você ganha X ponto de vida. Cara, muito bom, porque você dá um hate de permanente, né? Isso entra até uma permanente, você exila e aí depois você... Se ele sair de campo, obviamente, os permanentes voltam, mas aí você pode responder, né? Tirando essa permanente do exílio e botando no cemitério dos oponentes pra que você ganhe vida e ele não volte pra mesa. Nossa, muito bom. Gostei. Serato... Ah, isso aqui, cara, é o carinha que todo jogador de azul odeia, né? Custo 4,5,4 não pode ser anulado, tem proteção 4 azul e paga uma vez e ele ganha. Atropelar, ímpeto ou alcance. Muito bom também. Mas também não é tão caro. A gente tá vendo aqui que, cara, são cartas muito boas, uma base de dinossauros muito boa, mas também é uma base bem fraca, assim, em relação monetária. Mas vamos ver mais pra frente que tem coisas boas vindo por aí. Altissauro, curioso, mais uma carta nova, né? Custo 4,2,5. Vigilância e alcance toda vez que o dinossauro que você controla causa dano de combate ao jogador, compra uma carta. Ok. Helicóptero... Helióptero, majéstico, custa 4,2,2 voar. Quando ele ataca outro dinossauro que você controla, ganha voar. Beleza. Raptor, Maxilácero, custa 4,4,5. Quando ele recebe dano, compra uma carta. Raging Regissaur, custa 4,4,4. Quando ele ataca, ele causa um de dano a qualquer alvo. Então, dá pra brincar aí com esse negócio de enraide, né? Albaroror, Quartzer Raider Threshers. Custo 5,6,6 atropelar. Toda vez que uma mais criaturas que você controla com atropelar causa dano de combate ao jogador, cria um dinossauro verde XX, né? Com atropelar onde X é a quantidade de dano causado pelas criaturas ao jogador. Bom, bom. Altissauro do Templo, custa 5,3,4. Se uma fonte de dano fosse causada a um dinossauro que você controla, previne tudo. Menos um. Bom também, esse cara. Bom também. Já tá com a coisa nova aqui, né? Mas ele é reprint. Gladiodonte, né? Custo 5,5,5. Quando ele entra em campo de batalha, dá um de dano a cada outra criatura. Regissauro Alpha, custa 5,4,4. Os outros dinossauros que você controla tem ímpeto. Muito bom. E toda vez que ele entra em campo de batalha, você cria... Quando ele entra em campo de batalha, você cria um dinossauro 3,3 com atropelar. Scion of Calamity, rebento da calamidade. Custo 5,5,5 miríade, né? Toda vez que essa criatura ataca, pra cada oponente além do jogador defensor, você pode criar uma ficha que seja uma cópia dessa criatura. Virada atacando aquele jogador ou Plane's Walker. Depois você exila as fichas. É... No final do combate. Toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, destrua o artefato ou encantamento que aquele jogador controla. Bacana. É... Raptores Furiosos, custa 5,5,5 para atropelar. Toda vez que um dinossauro que você controla sofre dano, ele causa aquela quantidade de dano a qualquer alvo que não seja um dinossauro. Muito bom isso aqui, hein? É... Esse carinha aqui, ele é o cara que faz a gente... querer jogar com esse deck com uma estrela de extinção, que dá 20 de dano em todo mundo. Ou até mesmo um... um ato blasfemo. É... Quando você tem esse cara na mesa e você tem pelo menos uns 4 ou 5 outros dinossauros, cara, se você tomar uma global do tipo ato blasfemo ou se você der uma estrela de extinção, você provavelmente deve tirar um ou dois ou até os 3 jogadores aí da mesa de uma vez só. Bizarro. Muito bom. Xenagos. Custo 5,6,5 e destrutível. Não é um dinossauro, mas é um encantamento. Criatura lendária deus. Enquanto sua devoção ao vermelho e verde for menor do que 7, ele não é uma criatura. No começo do combate do seu turno, uma outra criatura alvo que você controla ganha ímpeto e mais x, mais x onde x é o poder daquela criatura. Bom, bom. Ímpeto é muito bom, né? É isso. Tem muita carta que dá ímpeto, que dá atropelar, e dinossauros querem muito isso. Regal Behemoth. Custo 6,5,5 para atropelar. Quando entra em campo de batalha, você vira um monarca. E toda vez que você virar uma lend, enquanto você for um monarca, adiciona uma mana adicional, né? É, daquela... De qualquer cor. Nossa, bom esse cara. E tá baratinho também. Esse cara também era bem caro, mas sofreu uns reprints aí que deixaram ele bem mais barato. Legal. Bocarra Sinistra. Ué, é, beleza. Cadê o Bocarra Sinistra? Bocarra Sinistra. Ê... Ué? Aí jogou o que sabe. Aí jogou o que sabe. Calma aí. Bocarra Sinistra. Pô, aê! Custo 6,6,6. Atropelar, acordei do campo de batalha, compro uma carta para cada um. Quê? Uf! Esse cara tinha que ser lendário. Não, calma aí. Pô, vocês pegaram o custo 6,6,6. Atropelar, né? E transformaram no custo 6,6,6. Atropelar quando entra em campo de batalha, compro uma carta para cada outro dinossauro. Gente, esse cara tinha que ser lendário. Não, calma aí, mano. Pô, pelo amor de... Caraca, velho. Bravo, brabo. Muito bom. É... Custo 6,3,5. Toda vez que você ofidando, coloca o marcador em cada outra criatura que você controla. Etalizão. Pô, tem que ter, né? Custo 6,6,6. Quando ataca cada jogador, exila a carta do topo. Você pode jogar sem pagar mana. Esse cara é muito bom também. Custo 7,5,5. Toda vez que ele ou outra criatura entra em campo de batalha, você ganha vida igual a resistência daquela criatura. Brotodonte enfurecido. Custo 7,7,7. Atropelar. Toda vez que ele ataca, ele ganha mais ou mais um até o final do turno para cada terreno que você controla. Beleza. Espinador Sutrovejante. Custo 7,5,5. Os dinossauros que você controla tem mais ou mais um. Paga 6. Cria uma ficha de dinossauro 3,3 com atropelar. Isso aqui também é reprint, né? Avatar do Sol Nascente. Custo 8,7,7. Quando entra em campo de batalha, se você conjura ali da sua mão, destrói todos os não-dinossauros. Muito bom. Zetalpa. Essa carta é idiota, né? Custo 8,4,8. Voar. Golpe duplo. Vigilância. Atropelar. Indestrutível. Altissauro do Aps. Esse é o grande reprint aqui desse deck. Quer dizer, não é... Caraca, meu amigo. Esse não é o grande reprint desse deck. Esse é um dos grandes reprint desse deck. Que é uma carta que ele veio num commander da cadena. Eu tenho esse carinha porque eu tenho... Comprei o commander da cadena anos atrás. Ele foi ficando caro, ficando caro, ficando caro. Nunca foi reprintado. Se eu não me engano, acho que esse é o segundo reprint dele. E tá aí. 80 e poucos reais. Não deve cair muito, né? Custo... 9, 10, 10. Quando entra em campo de batalha, ele luta com até uma criatura-alvo que você não controla. E ele tem um enfurecer, né? Toda vez que ele sofre dano, ele luta com uma criatura-alvo que você não controla. Então, ele... Normalmente, ele entra e mata umas 3, 4, 5 criaturas, sabe? Ele entra e morre, normalmente, quando a mesa tá cheia. Ele serve de uma remoção, cara, muito boa. Mas se você tiver sorte de ter, sei lá, 2, 3 criaturas na mesa e conseguir matar elas e ele não morrer, aí é absurdo. E por último, pra mim, o cara que eu colocaria como comandante desse deck, sem nenhuma dúvida, Zakama, né? Apesar de custar 9. É um 9, 9. Vigilância, atropelar e alcance. Quando ele entra no campo de batalha, se você conjurou, você desvira todos os terrenos que você controla. Você paga 3, ele causa 3 de dano à criatura-alvo, paga 3, destrói artefato. É que eu também pago 3 e ganho 3 de vida, cada uma com uma cor diferente que ele tem. Pra mim, esse cara seria, com certeza aí, o comandante desse deck, sem sombra de dúvidas. Aí vamos pras mágicas, meus amigos. Caminho para exílio, ótima remoção. Busca longínqua, rampizinho bom. Crescimento exuberante, rampizinho bom, de custo 2. Adoro esse rampizinho de custo 2. Migração da manada, custo 2 também. Como custo adicional, você revela um dinossauro ou paga 1. E aí busca para um terreno básico e coloca no campo de batalha virado. Você vai provavelmente ter um dinossauro, né? Cultivar, custo 3, né? Também, pega um terreno para a mão, para a mesa. Pisoteamento selvagem, custo 3, feitiço. Custa 2 a menos se você der alvo no dinossauro que você controla. Você coloca o marcador mais ou mais uma criatura-alvo que você controla e depois ela luta contra a criatura-alvo que você não controla. Essa carta aqui é muito ruim, tá? Assim, ah não, mas ativa o Enrailer. Gente, é um feitiço. É uma carta assim, cara, ela é malemar, ela é ok em selado. Então, assim, é um deck muito bom até agora. Não tem nenhuma carta que eu falo assim, ah, essa carta eu tiraria com certeza. Até essa carta aqui. Essa carta eu tiraria com certeza, gente. Dá para botar muita coisa melhor, sabe? Talvez não por 10 centavos, mas dá para botar muita coisa melhor do que essa carta aqui. Eu tiraria isso para botar um dinossauro a mais, enfim. Presente generoso, maravilhoso, né? Não deve ter aqui, então eu tiraria isso aqui para botar Beast Whiffin, né? Fera interior, que é uma remoção também. Então, bem melhor do que essa, no mesmo custo e não deve estar, sei lá, mais do que 3, 4 reais também. Confluência, flamejante, custo 4. Escolha 3, você pode escolher o mesmo modo mais de uma vez. causa 1 de dano a cada criatura, 2 de dano a cada oponente e destrua o artefato alvo. Muito bom para esse deck aqui, né? Trilha da Migração, isso aqui também eu tiraria, procura o seu Grimório por 2, terrenos básicos, coloca no campo virado. Assim, tudo bem, não, talvez eu não tiraria tão fortemente quanto o Savage Stomp, mas, enfim, eu acho que já tem bastante ramp nesse deck, acho que isso aqui é um pouco mais do mesmo, talvez botasse outra coisa. Aqui, mano, essa aqui, eu achei que o Altissauro do Up se fosse o Grande Repente, mas, na verdade, vontade de Acroma é o Grande Repente, essa carta é surreal de boa e surreal de cara também, assim, essa carta devia valer uns 20 reais, é isso, essa carta devia valer uns 20 reais, eu nunca pagaria mais de 100 reais, nunca pagaria mais de 30 reais nessa carta, saca? Custo 4, escolha 1, se você controla o comandante, escolha ambos. As criaturas que você controla ganham voar, vigilância, golpe dupla até o final do turno e as criaturas que você controla ganham vínculo com a vida indestrutível e proteção contra todas as cores até o final do turno. Cara, é uma carta muito boa, é uma carta que fecha jogo ou é uma proteção, assim, absurda pra te salvar de um letal ou, né, de uma virada de jogo, é uma carta incrível, é... Ah, Thiago, ela é muito boa, ela vale sim esse valor, beleza, se você acha que vale e quer pagar esse valor, sorte sua, é... eu acho que ela é muito boa, mas eu não pagaria mais do que 30 reais nessa carta, então, fico feliz de ver ela reprintada aqui, espero que eles reprintem mais essa carta, muito bom, muito bom o que a Wizards fez nessa coleção de reprintar uma ou duas cartas muito caras em cada deck, cara, gostei muito. Compostão de Chandra, custa 5 a criatura que você controlou causando igual seu poder a cada outra criatura e cada oponente, você que é idiota, né, fortíssimo nesse deck de dinossauros, retorno do Falabravo, compra a carta igual ao maior poder entre os não humanos ou dá mais 3 para todos os não humanos, então, muito boa também, e especialidade de riscar, você compra a carta igual ao maior poder entre as criaturas que você controla e depois você pode conjurar uma mágica da sua mão de custo 5 ou menos sem pagar o custo humano, muito bom, tá, tirando o 3 da migração que eu acho mais ou menos e pisoteamento que eu acho uma bosta de resto, cara, muito bom a base de mágicas, aí a gente vai ter só 4 artefatos, anel solar, cinete arcano, bestiário do vivideiro, muito bom, uma cartinha que é muito boa em deck de criatura com verde que a gente quase não vê isso aí no, né, o cara com a Pokédex ali vendo o Pokémon ali bonito, diferente, e progenitor icon, isso é novo? Isso é novo, custo 3, quando dentro do campo de batalha escolhe um tipo de criatura, vira, adiciona uma mana de qualquer cor, vira a próxima mágica do tipo escolhido que ser congelado nesse turno, poderá ser congelado como se tivesse lampejo. Meus amigos, eu não tinha visto essa carta não, hein, olha meu deck de fracos, hum, achou, achou interessante essa carta aqui, aí, e aí a gente vai ter Caminho dos Descendentes, eu acho essa carta muito legal, mas eu normalmente, eu já testei essa carta em deck, se não, acho ela, tipo, sei lá, enfim, custo 3, no início da manutenção, revela o carto do topo, se for uma carta de criatura, que compartilha o tipo de criatura que você controla, você poderá conjurar sem pagar custo de humana, se você não conjurar, coloque no fundo do seu grimório. Assim, é, cara, eu, eu não gosto dessa carta, eu acho uma carta legal, legal, não tô dizendo boa, eu acho ela legal, mas eu não gosto, eu não uso nos meus decks, né, de criaturas. Ritmo dos Selvagens, maravilhoso, custo 3, é, as criaturas, ah, não podem ser anuladas, que você controla, né, e elas entram com Riot, tem Riot, você escolhe mais um, mais um, ou ímpeto. E, 2 escombres, from the rubble, custo 6, encantamento, quando entra em campo de batalha, escolhe um tipo de criatura, no início da sua etapa final, devolva o carto de criatura, alvo do tipo escolhido, do seu cemitério, ao campo de batalha, com marcador de finalidade, bacana, se a criatura com marcador de finalidade, morreria, em vez disso, exília. Bacana, 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 bacana. É, é, gostei, eu não colocaria o caminho dos descendentes, trocaria, então aqui eu já teria uns 2 ou 3 slots que eu mudaria, é, 39 terrenos, bastante terreno, né, até porque a gente quer garantir que a gente não vai perder, né, os terrenos a todo turno, rampar, etc e tal, é um deck interessante, eu queria ver ele, é, jogando, olha, tem toca do lobo de Kessig, né, é, dá mais X, mas era atropelar pra um bicho, muito boa, retiro da falésia, 11 reais, ah, pátio reservado, né, que também tá carinho, por causa do pai, onde ele podia baixar um pouquinho, liame verde, é, branco e coisa, ó, arco de horasca, boa, então assim, olha, novamente, base de mana bem legal, né, passagem do ladino muito boa também, é, base de mana muito boa, tá, muito boa base de mana, não tem muito do, do que, do que reclamar dessa base de mana, e um deck muito, muito consistente, muito, muito objetivo, sem muita firula, sem muito, ah, quero fazer tudo, quero, é, jogar com dinossauro, que tripula um caminhão, e aí, esse caminhão, ele vai na roda gigante, não, mano, direto ao assunto, eu quero rampar, fazer bichão, fazer habilidades, trigarem, etc e tal, tem outros dinossauros, né, mais caros, que daria pra botar no deck, tem, e eu acho que a proposta é essa, todos esses quatro decks, que a Wizards lançou aí, de Ixalan, dá pra melhorar, são quatro decks, bons, quatro decks, que eu acho que, o power level deles, é, ele, pra, pra coleção básica, pra coleção de, de standard, eu acho que eles estão, um degrau, ou dois acima, principalmente, pela base, de, de mana, bem redondinha, apesar de ser uma base, de mana budget, é uma base, de mana boa, é, todos os decks, tem estratégias, muito claras, do que você precisa fazer, então, eu acho que são decks, ótimos, pra iniciantes, todos os quatro decks, são ótimos, pra iniciantes, porque as estratégias, deles, são, claras, ah, se você não consegue enxergar ainda, uma brincadeira, ou outra, um, triquezinho, né, a mais, um, uma interação, profunda, é bicho, bateu, é botar bicho, botar marcador, dar ameaçar, atropelar, e bate, e é isso, entendeu? Então, até você aprender a jogar, bem com deck, até você dominar, você sabe que você vai baixar bicho, e vai bater com bicho, e, e é isso, saca? Então, assim, cara, aproveitando que esse é o último, né, é o último deck, que a gente vai fazer review, eu queria deixar aqui, cara, o, a minha nota, mano, eu dou, cara, eu vou dar uma nota 9, pro conjunto da obra, assim, é, pela questão do custo-benefício, pelo, pelo, pela temática, pela objetividade, e, cara, eu, eu acho, assim, que, talvez, em relação, pensando na questão de custo-benefício, talvez esse, seja o conjunto de decks, o melhor conjunto de decks, de Commander do ano. inclusive, vou fazer o seguinte, deixa nos comentários aí, o que vocês acham, da gente fazer uma premiação, aqui, no final do ano, agora, novembro pra dezembro, dos melhores Commanders Precons, de 2023, o que vocês acham? Vamos fazer umas categorias aí, e aí, deixo na mão de vocês, deixem sugestões nos comentários, de categorias, pra gente poder fazer votações, etc e tal, e a gente vai fazer uma grande brincadeira aí, dos melhores Commanders, né, prêmio, melhores Commanders pré-montados, de 2023. Conto com vocês aí, comentem, o que vocês acharam do Deck Dinossauros, é, eu vi que muita gente, nos primeiros vídeos, comentou, que já tinha comprado Deck Dinossauros, vocês estão felizes, gostaram do, do deck, né, e é isso gente, sigam o canal, se inscrevam no canal, pra não perder os próximos conteúdos, lembrando que essa semana agora, vai ter bastante coisa, pra preparação, pro pré-release, e deixa aquele likezinho, que ajuda muito, meus queridos e meus queridas, likezinho, não esqueçam do likezinho, hoje eu pedi no final, olha só, confiei em vocês, e pedi no final, e, vocês que já são inscritos ou inscritas, compartilhe esse vídeo aí, com seus amigos, amigas, grupos, que curtem, Commander pré-montado, que curtem, é, essa temática de dinossauros, mandem pra eles, e peçam pra eles, é, curtir o vídeo, se inscrever no canal, e dar a opinião deles também, sobre esse deck, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, e, até a próxima, valeu!